É isso, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô com o pessoal da Twitch, tá? Eu tô no acesso antecipado à coleção Terras Selvagens de Eldraine, né? O evento pra streamers, pra produtores de conteúdo que acontece aí no mundo todo, né? A coleção tá vindo semana que vem pro Magic Arena. Esse final de semana algumas pessoas já vão jogar o pré-release, outras vão ter que esperar um pouco, né? Que é o meu caso, por exemplo. Inclusive aí, cara, peço desculpas pra vocês que provavelmente estão aí aguardando o vlog do pré-release, né? Os unboxings de Eldraine, mas como o material atrasou em uma das distribuidoras aqui no Brasil, pra gente, a gente só vai conseguir produzir esse conteúdo a partir da próxima semana, tá? Mas se vocês quiserem assistir esse conteúdo aí, não esqueçam já de se inscrever no canal pra não perder nada, porque tem muita coisa de Eldraine vindo por aí, tá? Eu tô aqui no MTG Arena jogando o selado, né? Pra ver como é que tá o limitado dessa coleção. E surgiram algumas dúvidas, algumas perguntas aí no chat, né? A galera do chat aqui tá acompanhando comigo pra falar sobre essa coleção nova. E a gente vai tentar passar pra vocês aí algumas ideias, algumas dicas. Pra você que ainda vai jogar o pré-release, algumas dessas dicas valem muito também. Ou pra você que vai jogar o selado aqui no MTG Arena, também vale a pena. A primeira coisa que eu vou falar, vamos lá, são duas coisas, né? Ah, Thiago, fala sobre os arquétipos e sobre como montar deck, etc e tal. Gente, não vou falar nisso nesse vídeo, porque já tem um vídeo completo, um guia completo pro pré-release de Eldraine, já saiu no canal. E lá eu falo sobre arquétipos, falo sobre dicas de montagem de deck, regras, entre outras coisas. Falo sobre as mecânicas, então tá completo lá pra vocês assistirem. Ah, Thiago, quais os Encanting Tales ou Contos Encantados, né? Eu uso ou não uso nessa coleção? Também já saiu um vídeo com uma análise de todos os Encanting Tales, todos os Contos Encantados, que são esses encantamentos especiais que não valem no T2, mas que vêm nos boosters e valem no selado e valem no draft. Também tem um vídeo de análise de cada um deles, beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Agora aqui eu vou te dar uma sugestão, uma dica, que vai facilitar e acelerar o processo de criação e montagem do seu deck, tanto no Arena quanto no físico. Vocês veem que quando vocês abrem a pool aqui, essa aqui é uma pool de selado que eu acabei de abrir. Cara, tem muita carta, você vai ler carta por carta, e aí tem carta verde, carta azul, todas as cores. O que eu sugiro pra vocês que é uma técnica que eu faço, tá? Primeiro mudar aqui o layout, botar nesse layout aqui. Você clica nessa certa, bota pra cima, e aqui você consegue clicar em cada cor. Cliquei na cor branca. Pronto, agora tem só as cartas das cores brancas e por curva. Gente, curva no limitado é muito importante. Quando a gente tem uma curva assim, por exemplo, igual ao do do branco, não estou analisando as cartas, tá? Estou analisando só a curva. Olha a curva do branco, é uma curva perfeita, né? Duas cartas na 1, 5 na 2, 4 na 3 e 1 na 4. Eu vejo que carece cartas mais pesadas, custo 5, 6 ou mais. Ou seja, provavelmente não tem bombas aqui no branco. Quando eu vou passar pro azul, por exemplo, ó, a curva ela continua consistente, não é uma curva ruim. Ela começa ali na 1, na 2 tem bastante, na 3 um pouquinho menos, na 4, na 5 pra frente diminui. Tá? Também está uma curva legal. Não estou analisando ainda as cartas em si, só as curvas, tá? Ó, aqui a gente já vê que o preto já dá uma quebrada na curva. Por quê? Tem bastante curva 2, beleza, isso é bom. Curva 3 a gente vai ter 4, na curva 4 a gente vai ter 5 cartas. Então ele dá uma desbalanceada. E aí, quando a gente tem isso, a gente tem que pensar quais as outras cores que a gente vai usar pra complementar essa curva. Às vezes não tem problema. Ah, Thiago, tem problema eu usar uma carta mais na 4 do que na 3? Uma carta mais na 5 do que na 4? Às vezes não tem problema, nenhum, sabe? Mas, por exemplo, às vezes você usar muita carta turno 3 e nenhuma no 2 e pouca na 4, ou então pouca na 2, pouca na 3 e muita na 4, isso pode deixar seu deck um pouco desbalanceado. Então, tá vendo? Eu tô passando aqui, ó, por cada cor. Eu só tô clicando na cor dando uma olhada. Olha aqui, ó, a curva 3 do vermelho tá gigantesca. A curva 2 tá pequena. Então a curva 2 tá meio... Ainda mais pra vermelho, que normalmente são decks mais agressivos, é um pouco ruim. E por último, a curva verde, muita carta custo 2, né? Poucas de custo 3, uma só de custo 4 e, cara, só duas de custo 5. O verde, ele tá um pouco ruim, na minha opinião, olhando por cima, porque ele não tá com as bombas, né? Na verdade, assim, ele tem duas bombas, são duas cartas boas. Um custo 5, 5, 5 com a aventura e um custo 5, 5, 4 alcança a aventura. Pra mim são duas bombas, tá? Pra mim são duas bombas. Mas, poxa, poderia tá melhor, tá? Poderia ter uma carta, né, diferenciada. Enfim, beleza, a gente já viu isso. Agora, como que a gente pode analisar friamente? Pô, beleza, Thiago, o branco tá com uma curva muito boa. Mas vale a pena jogar de branco? Tem um código aqui que eu jogo no Arena, que é o T2.CR. Ele separa as criaturas das mágicas não de criaturas. E eu normalmente, eu faço muito isso no físico também. O que você tá vendo aqui na tela é a mesma forma que eu faço no físico. Eu pego as criaturas, boto em cima, curva 2, curva 2, curva 3, curva 3, curva 4, 5. Embaixo eu boto as mágicas que não são de criaturas. Olha o desequilíbrio que a gente tem no branco. Viu? Vocês viram que o branco, ele parecia ser uma curva perfeita, né? É, mas cara, a gente só tem 5 criaturas de 29... 29 não, porque tá contando com os terrenos, né? Mas enfim, de todas essas cartas aqui, a gente vai ter 5 criaturas, né? A gente vai ter 2 cartas a mais não de criaturas do que cartas de criaturas. O que isso quer dizer? Se você não estiver jogando no arquétipo de controle ou de tempo, que é o arquétipo mais pra trás, que segura o jogo, você ter pouca criatura é ruim. Então, se você quer jogar, por exemplo, com deck agro, você teria que complementar esse deck com muito mais criaturas. Se você quiser jogar com deck de controle, aí, às vezes, as mágicas já fazem o serviço. Mas aí você tem que ver se vale a pena. Lâmina de Kellan é uma remoção. Beleza, é um controle. Mergulhar. Vira a criatura-alvo, você compra uma carta. Pô, beleza. Mais uma carta de controle. Retornar triunfante. Não é tanto uma carta de controle. É uma carta que devolve uma criatura com custo 3 ou menos. Bota uma ficha de herói jovem. É uma carta voltada mais pro deck Boros, né? Que ele quer que você faça duas permanentes ali pra ativar a celebração. Momento de bravura. Daí destrutir uma criatura sua ou destrói uma criatura com poder igual superior a 4. Também é de controle. Então, o branco, a gente vê que ele tá muito mais aqui pro controle, ó. Guarda da ponte gélida. Paga 3 e vira a criatura-alvo. Tá muito mais pro controle, o branco, né? Do que pro agro. Celebração, por exemplo. Essa carta é muito boa de celebração. Mas, pô, veio uma carta de celebração, né? Então, eu, particularmente, não gostei muito do branco aqui. O azul, a gente vai ver aqui agora que o azul, normalmente, ele vai combinar bem com o branco pra ser um deck mais controle também, ou tempo, né? E com o preto pra ser um deck bem controle. Aqui, o que teria de controle, né? Teria a Sylphide, é muito boa, porque ela é um 2-1 voar e faz com que as instantâneas e feitiços custem um a menos. Então, você vai poder conjurar a carta pagando menos e, às vezes, te dando mais opções, né? Tipo, você conseguir fazer duas mágicas num turno só. Esse cara aqui, ele devolve o card de instantâneas e feitiços pra sua mão. Então, é bom também, tem dois. Esse cara aqui vai virar a criatura-alvo e botar um papel de amaldiçoado. Ou seja, vai transformar em um barra 1. Também é bom. E essa daqui devolve a criatura-alvo com poder 3 ou menos pra mão do seu dono. Depois, vira um gigante. Também é bom. Então, assim, essas cartas aqui, daqui pra cá, são boas cartas de controle. A espreitadora eu não gosto muito, tá? Ela vai dizer que mágicas com valor de custo 5 ou mais, você bota dois marcadores dela. Essa eu não vou gostar muito, porque seria mais pro verde e azul, tá? A gente só tem uma aqui que custa 5 ou mais, né? A gente vai ter aqui curiosidade pra comprar carta legal, truque de mãos pra comprar carta legal, asa de águia, na verdade, asa de água, né? Mas eu prefiro chamar asa de águia, muito melhor, né? Dizendo que aqui tá frente, aqui tá frio, aqui tá quente, aqui tá frio, muito quente, muito frio. Até o final do turno, a criatura que você controla vira 4-4 em resistência. É bom também, tanto pra proteger quanto pra dar uma agredida. Congelamento é muito bom pra virar. O azul, gente, tá muito, muito bom pra controlar. Linha de força é uma carta, é, assim, esse é o Encanting Tales, né? E aí, o que eu falei lá no meu vídeo de Encanting Tales. Cara, se isso aqui vier na sua mão, é maravilhoso, porque você começa com isso na mesa, e você conjura suas mágicas com lampejo, é absurdo. Mas se você compra isso no turno 5, 6, isso já não é tão bom, eu não usaria, tá? Não arriscaria. Eu gosto do azul, vamos ver o preto. O preto pode propor uma combinação com o azul muito forte de controle. Aí a gente vai ter fada, arroba, sonho, bom, quando entra vigia 1. Mercenário, ele entra com o marcador mais 1, mais 1 pra cada criatura que morreu. Você pode pagar uma vermelha e uma criatura que você controla causando igual pode poder a outro alvo, a qualquer outro alvo. Aí vai ter monstruulito, outro traquinas, legal. Visitante, que tem mais sinergia com carta branca, né? Aí vem os ratos, que são mais pra você montar com vermelho. Bruxa vaidosa, né? Mais pra voltar com essa no cara. Tudo que gera ficha de roll, essas coisas, tem muito a ver com o branco e o preto, ou o branco e verde, tá? Tudo que é rato tem mais a ver com o vermelho e o preto. Tudo que é fada tem mais a ver com o azul e com o preto, entendeu? Tem algumas boas fadas aqui. Eu gostei muito do preto, tá? O preto pra mim, ó, tem várias cartas muito jogáveis. Tem algumas cartas que não casam muito, tá? Não casam muito com a mecânica, tá? Não casam muito com a mecânica. Elas não se conversam, na verdade. Então daria pra gente tirar algumas coisas daqui pra botar. Tem muita criatura, muita criatura curvadora. Isso tá muito boa do preto. E a gente vai ter aqui duas remoções muito fortes, que é outra coisa que a gente quer muito ficar atento. Remoções. Eu acho que a pool que eu abri não tem muita bomba. Então eu preciso ficar atento às remoções. Aqui a gente vai ter tomada por pesadelos, né? Custo 4, instantânea. Exila a criatura alvo. Se você controlar o encantamento da evidência 2, né? Esse sussurro eu não gosto muito, né? Custo 4, o oponente descarta duas cartas, você faz um papel. Se estivesse jogando com o deck branco e preto, se tivesse a eriette, se tivesse outras coisas ali boas no deck pra ficha, talvez até jogaria. Vamos de vermelho agora. A gente já deu uma olhada que o vermelho tá com uma curva 2 muito forte, né? Mas ele também tá muito inconsistente, na minha opinião. Olha, me parece ser a cor que mais tem carta, né? Ele tem a guarda da lanceira, que vira um rato se morrer, que é muito boa. Custo 1, ímpeto. Vai ter esse arremessador, que é uma carta boa também de curva 2. Esse eu já não gosto muito. É pra um deck verde e vermelho mesmo. Aí vem o bagulho de celebração, porque a gente não tem muito, né? Acho que a gente abriu duas só cartas de celebração. Barra do Alegre é uma carta muito boa pro deck de celebração, mas não tem celebração, né? E por último vem esse gigante, que ele é ok, né? Por incrível que pareça, o vermelho é a melhor cor pra você corrigir cor, porque faz muito tesouro essa cor. Catapulto é bom pro deck azul e vermelho, né? E de resto vai ter heroísmo, que é mais pra decks agressivos, normalmente. Incendiar, que é bom tanto pro deck mais agressivo, mas também pra um azul e vermelho, pra um deck mais, né, de controlar. Esse encantamento aqui, honestamente, não... E aí tem várias outras coisas aqui que, honestamente, não... Esse entrar cortando é legal, é legal. Custa 4, causa 4 de dano. Aqui a gente vai ter boas remoções. Eu entrar cortando, o raio e o incendiar. Mas são 3 remoções só, né? E mais uma leyline aqui. E por último lá, o verde, que a gente já tinha falado. Vamos dar uma olhadinha na escala. Olha o verde como é que tá inconsistente, né? A gente tem 3 cartas na curva 2, que são cartas ok. Eu gosto muito do familiar e da fauna pra gente rampar, né? Esse daqui vira adicionar uma mana verde, essa também. Essa vira pagar uma adicionar uma mana de qualquer cor. Então, dá uma corrigida aí também na nossa pool. Talvez se a gente quiser jogar de 3 cores. Gosto que tem essas duas cartas aqui, que também... A utopia, ela encantou um terreno, uma floresta nossa que pode gerar outra cor. Então, ajuda a gente também a não ter tanto problema. Desbravar as terras selvagens. Vai buscar um terreno e ela pode se negociar, transformar o nosso terreno num bicho também, né? E aí vem isso aqui, que é... Cria um humano, cria uma comida, coloca X marcador, sendo X o número de comidas que você controla. Ok, não é ruim. Essa aqui eu já não gosto, é uma aura. Essa aqui também não gosto. Isso aqui é ok também. Isso aqui eu não gosto muito. A mulher faz uma ficha de papel monstro, depois é um 4, 3 atropelar. Aí aqui, esses dois eu gosto. Eu tô pensando aqui em unir o preto e o verde por dois motivos. Porque o preto tem boas remoções e o verde vai ter essas duas criaturas grandes aqui, né? E aí como que eu poderia fazer isso? Posso clicar nas duas cores ao mesmo tempo. E aí quando eu clico nas duas cores, a gente já vai ter mais ou menos ali, olha lá, um panorama completo do que a gente tem. Então assim, a gente tem 49 cartas aqui. Então a gente precisa ficar com 40. Eu não jogo com mais 40 no limitado, tá? Então aqui eu já tiraria as cartas que eu não jogaria de jeito nenhum. Temporada eu não gosto. Acho que essa linha bestial também não gosto. A curva 2 eu acho que eu não preciso de nenhuma mágica aqui, tá? Nossa curva 2 aqui de criatura já tá muito boa. Inclusive talvez a gente tire até algumas, né? Talvez eu acho que tenha muito mais curva 2 do que realmente necessário. Essa é uma carta que dá pra tirar, mas não sei se ela é ruim, tá? Não tô tirando porque eu acho ela ruim, não. Acho ela ok. Mas tá vendo? A gente vai ter uma curva 2 boa. Esse cara talvez não entre porque não tem vermelho. Por mais que a gente tenha a nossa fauna, né? Não teria o vermelho. Pra cada rato ela bota um marcador mais um, mais um, né? A gente, cara, a gente tá com uma... A gente tá aqui nessa pool, né? Talvez eu tiraria esse cara também. A gente na nossa pool, a gente tem uma... Tá muito inconsistente com relação à sinergia, né? Então a gente não tem fadas muito fortes. A gente não tem comida muito forte. A gente não tem ratos muito fortes. Tem um pouquinho de tudo. E aí é muito difícil, assim, jogar assim. Eu tiraria esse Sussurro da Iriete também. É bem difícil jogar assim, né? A gente vai acabar pegando decks. Que eles estão com uma curva boa, com bombas de emoções. E acabam tendo a sinergia muito boa também. Então esse é uma opção. Seria uma opção. Eu teria que tirar mais 3 cartas. Talvez eu deixaria esse ratar pra botar os ratos. Talvez. Tem o que dar... Esse é o que entra e pode dar ameaçar. Então, né? Talvez eu deixaria esse ratar. Talvez eu tiraria a desbravar as terras. Não jogando de 3 cores, eu tiraria a propagação da Utopia também. Provavelmente. Mas eu ainda acho que... Eu honestamente ainda acho que é um deck... Cara, que não... Não acho um deck forte, né? É um deck. Definitivamente é um deck. Tem uma curva. Tem duas remoções. Dois truques de combate interessantes. Tem mais uma aqui que pode ser uma remoção também. Esse caçador, né? Tem o assassino da lâmina. Pode ser uma remoção também. Então tem várias coisas aqui interessantes. Agora... Eu não acho esse deck um deck... Cara, que é um deck que... Né? Que provavelmente vai ganhar um... Um... Um pré-release, por exemplo. Definitivamente eu não acho. O pessoal perguntou aqui no chat da Twitch sobre as douradas, né? A dourada, gente... Cara, deu muito azar. É... Aqui, né? Ué, não entendi por que que ficou... Ficaram as cartas verdes. Mas em tese as douradas seriam a Neva, né? Que é branco e preto. É uma carta muito boa, mas eu não acho que vale a pena forçar pra jogar com ela. E Obira. Obira é uma azul e preto. Ah, Thiago, vale a pena então... É... É... Vale a pena então... Esplechar o azul? Olha... Ah... A gente poderia pensar aqui, de repente, né? Deixa eu tirar todas as cartas daqui. Ah... Eu não sei por que não saiu o verde e o preto. Esquisito. Não sei. Foi algum bug, será? Provavelmente. A gente poderia, de repente, pensar, né? Ah... No azul. Mas é aquilo. Eu não gosto de jogar de três cores, tá? Eu definitivamente não gosto. Obira. Obira do Júnior. Eu definitivamente não gosto. O azul, tá vendo? Ele tem uma fada só. Na três. Então, talvez a gente pudesse... Ah, vamos jogar de três cores. A gente bota essa fada na três. Essa fada é difícil, né? É complicado. Ou então jogar de preto e azul. E aí vem pra uma combinação mais de controle, né? Preto e azul poderia dar um controle legal aqui. Nesse deck. Preto e azul poderia dar um controle legal nesse deck, né? Inclusive, eu acho que não é de todo ruim. Não é de todo ruim. Quer ver? Deixa eu... Vamos tirar... Vamos tirar as verdes. É porque, assim, às vezes eu queria jogar por causa das bombas, né? Mas eu sinto que acho que o preto e azul talvez dê uma opção da gente controlar mais o jogo. E deixar um jogo mais chato pro nosso oponente, né? Tirar aqui o vorm. Pé de feijão. Ingratado. Daria até pra deixar esse cara aqui, né? Porque a habilidade dele de menos dois, menos dois é preta. Mas eu acho que o azul tá... O azul aqui, ele tá propondo muito mais controle. Cadê o nosso querido carta dourada? Aqui. A gente vai tirar a neva. Neva do querido Tyler Jacobson. Ah, o arena, ele tá bem lentinho, esse arena aqui. Então, tá vendo que tá demorando muito. Deixa eu tirar esses dois aqui. E isso aqui, guys, é um processo que, olha, a gente tem aqui mais ou menos 19 minutos de vídeo agora. Esse vídeo vai fechar com uns 20 e pouquinhos minutos. No arena, você não precisa se preocupar com o tempo. Você pode montar o seu deck leve o quanto tempo você precisar pra montar o seu deck, tá? Não precisa ficar, pô, Thiago, meu Deus, eu tô demorando. Muito e tal, não sei o quê. Cara, não precisa ficar preocupado com isso. Não precisa. O que você precisa se preocupar é no pré-release. No pré-release, você precisa se preocupar, sim. Porque eu acho que eu vou tirar essa menina aqui, hein, na curva 2. Acho que ela não propõe muito, né? Só tem dois bichos com coisa a mais do 5. Então eu tiro essa menina aqui e eu acho que eu fico com o resto, assim. Honestamente, acho que dá pra... Se bem que eu tinha uma... Eu tinha uma... Uma... Eu tinha uma fada aqui na curva 1, né? Eu tinha uma fada aqui na curva 1. Vou abrir, meu amor. Estou gravando vídeo, né? Obrigado. Acabei de tomar um gank aqui. Enfim, tá aqui, tá ligado? Aqui temos uma outra opção de deck. No Arena, você não vai ter tempo. Então, cara, misture. Veja as combinações. O que você acha melhor. O que parece melhor pra você. No pré-release, você não vai ter tempo pra isso. A gente não vai ter tempo pra isso. Por quê? Porque a gente vai ter aí, no máximo, uns 40, 50 minutos pra montar um deck. Então, minha sugestão é... Abra rápido. Né? Abra rápido. Assim, do jeito que tá. E olhe. Quais cartas estão com a curva legal? Quais cores? Quais cores estão com uma curva legal? Quais cores tem mais bombas? E quais cores tem mais remoções? E aí, junta elas. Tenta procurar uma sinergia. E... E assim, no mais... Gente... É sorte, guys. Infelizmente, eu sei que muita gente vai me criticar por falar isso. Mas é a grande verdade. No fim do dia, o selado, né? O pré-release, ele é muito sobre sorte, de quem abre a melhor pool, de quem abre as melhores cartas, quem tem a melhor sinergia com bombas e remoções. O que a gente pode fazer no fim do dia, no selado, no pré-release, é tentar fazer o melhor deck que a gente puder montar. Não tentar... Sei lá, né? Você quer inventar um negócio engraçado pra se divertir? Tudo bem. No arena, eu não recomendo, né? Porque você tá perdendo ali recurso pra pagar pra jogar. No pré-release, eu acho que não. Como é um... Como é uma coisa física, presencial, provavelmente você vai se divertir. E não importa, assim, de verdade, tanto faz se você vai perder as quatro partidas, as cinco partidas, ou vai ganhar uma ou outra. Se você se divertir, mesmo perdendo e tal, já vai ter valido muito a pena. Mas se você quer tentar ganhar, se você quer tentar premiar, se você quer tentar ir bem, Aí eu acho que talvez focar em não fazer coisas mirabolantes ou muito doidas pode ser um bom caminho. Um bom caminho pra gente conseguir ter um bom pré-release, um bom aproveito. E, cara, é isso. Não sei se vocês têm mais algumas dúvidas. Eu vou ficar aqui na Twitch, com a galera da Twitch, respondendo as dúvidas deles no chat. Então, se você tá assistindo esse vídeo e ainda não segue na Twitch, cara, Faço live de segunda a sexta, a partir das nove da manhã até uma, duas horas, tá? Alguns sábados a gente também tem live de mesão de commander com os apoiadores. Nas segundas às noites também, live de mesão de commander com os apoiadores. Tô trocando muita ideia com os apoiadores lá no grupo, né, de WhatsApp. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, trocar ideia com a gente, pô, pedir opinião nos seus decks, jogar mesões de commander via Spelltable com a nossa comunidade, ir comigo também ao vivo nas lives, participar das ações aí dos campeonatos, torneios. Esse mês agora de setembro a gente vai ter um torneio da comunidade. Faça parte do nosso apoia-se aí, apoia.se barra Diário Plano em Alta. O link tá na descrição e você vai ser muito bem-vindo, porque toda, toda, toda ajuda é muito, muito bem-vinda, beleza? Então é isso. Curtiu o vídeo, deixa o likezinho. Se inscreva aí no canal e eu vou, bem, eu vou gravar as gameplays com esse deck. Se você tiver interesse, deixa nos comentários aí pra eu saber se vocês têm interesse na gameplay, mas não vai vir nesse vídeo, valeu? Vai vir talvez no próximo vídeo, se vocês quiserem muito. É isso, rapaziada. Tamo junto, beijo no coração de vocês, até a próxima, fui! Tchau!